Oi, boa noite, pra você ligado na Globo tem seleção brasileira em campo, é dia do país inteiro ficar esperto, atento, ligado, com um olhar mais crítico, com um olhar muito apaixonado, como você quiser assistir a seleção brasileira, o importante é curtir, torcer Em campo, Brasil Contra Argentina São 41 milhões de habitantes, 9 de julho é a data da independência da Argentina São 41 milhões de habitantes, 9 de julho é a data da Argentina E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo, promete ser um grande jogo Brasil Deu a saída e vai começar, na base do seu toque Caio, você espera o que desse jogo? Espero, vindo com tudo pra cima, usando dessa atmosfera ao lado do seu torcedor, pra marcar a saída de bola, pra pressionar, tem que ser organizado e competitivo Boa movimentação Com espaço pra jogar A passagem do Gabriel pela Europa, ficou para uma próxima Leva Consegue botar no chão Ele bateu pro gol Goooooooool Brasil por um gol de diferença Perdendo o jogo O jogo é muito bom, o ritmo é bom, né? Consegue botar no chão, trocado um lado pro outro Acabou dando certo a jogada dele Argentina Dominou, prendeu e tocou a bola Consegue se ajeitar ali e fica com a bola Dominou, prendeu e tocou a bola Consegue botar no chão, trocado um lado pro outro Com espaço pra jogar Dominou, prendeu e tocou a bola Encara a marcação, vai pro lance individual Quem tá jogando aqui pelo lado direito Quando se apresenta número 20, quando se apresenta à frente, cria boas chances Tem que se apresentar, continuar se apresentando pro jogo Olha aí, ó Consegue botar no chão, trocado um lado pro outro Meia hora do primeiro tempo Leva Brasil É de novo O cruzamento, o toque de cabeça É um perigo o lance O estádio fica num alarido de lado a lado Ele não bateu o cruzado, pegou mais uma vez mal na bola Mas essa é a dinâmica do jogo A seleção brasileira Artilheiro também erra Vai tocando bola Jogou pra frente Consegue botar no chão, trocado um lado pro outro A seleção brasileira Tem uma falta muito perigosa pra cobrar Tem falta agora pra cobrar Ela passa muito perto A ideia foi boa Até a execução, né? No domínio e no giro Na hora do chute Já não saiu Tão precisamente Pegou mais uma vez mal na bola Trabalhou a bola 40 minutos no relógio Que vai ao campo de ataque Tentando a jogada Pra dentro da área A bola Já chegou a cobertura do Outra vez com a possibilidade do cruzamento na área Isso fez falta Tem uma falta muito perigosa pra cobrar Olha a chance do gol E olha Foi pra fora É isso que eu vou fazer mais Liberar os alas Porque você joga num 5-4-1 E deixa o lá na frente completamente isolado Numa ligação direta Pela fase que ele tem Pita Fim de primeiro tempo Mas o resultado até aqui é justo Brasil 1x0 Resta agora Bola em jogo Pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Pela direita Brasil Pelo lado esquerdo Argentina É muito legal você sair com ela no chão Você procurar ter organização defensiva Mas eu acho que tá faltando às vezes Aos jogadores de todas as equipes Um pouco da percepção Que tem horas que não é problema nenhum chuta feio Lógico Se der pra jogar bonito Perfeito Mas se tiver apertado Quebra essa bola lá na frente e reorganiza Tem saído muitos gols por erros Justamente nessa saída de bola Acabou dando certo a jogada dele Boa movimentação Bem ele não tá Levou uma pancada Pancada dura mesmo O desenho do jogo continua o mesmo O pintor segue sendo o mesmo Não dá uma corzinha aqui Uma corzinha ali Diferente Mas o que é gozado é o discurso Chega Quero mais hein Tem uma falta muito perigosa pra cobrar Conseguiu dominar Tenta chegar ao gol de empate O juiz tá marcando falta Isso fez falta Tem uma falta muito perigosa pra cobrar Falta que vai ser cobrada Bateu a falta Olha a chance do gol Tenta chegar ao gol de empate Ficou em condição pra fazer o cruzamento Consegue botar no chão Trocar de um lado pro outro Bola pra ele Sem marcação Conseguiu girar E acelera o lance A abertura é boa Agora sem ninguém por perto Ninguém do time dele Vai ao ataque Tem ido pouco Deu bem o botinho Conseguiu tomar a bola Fez bem a jogada Trinta minutos É aquela parte final do jogo Mas espera aí Agora acho que é hora de levantar Quem tava sentado confortavelmente Agora é hora de levantar Vejamos então Voltou pra ele É muito legal você sair com ela no chão Você procurar ter organização defensiva Mas eu acho que tá faltando às vezes Aos jogadores de todas as equipes Um pouco da percepção Que tem horas que não é problema nenhum Chuta feio Lógico Se der pra jogar bonito Perfeito Mas se tiver apertado Quebra essa bola lá na frente Reorganiza Tem saído muitos gols por erros Justamente nessa saída de bola Sem marcação Conseguiu girar E acelera o lance Não foi pra dentro Não encarou a marcação Resolveu tocar curtinho Tocou um pouco mais atrás Parte agora pro campo de ataque E do outro lado Quem tá lá? Quem tá lá? A torcida quer o tocando na bola Vai bastar um toquinho dele na bola Pra todo mundo vibrar Argentina Tem falta agora pra cobrar A abertura é boa Dominou Prendeu e tocou a bola Pedro Jogou pra frente Vai cruzar pra dentro da área Vai tocando bola Chegou também Consegue botar no chão Trocar de um lado pro outro E nesse momento O árbitro apita Fim de jogo No sufoco Num jogo que se não teve E não teve brilho técnico Teve uma carga enorme de tensão De apreensão De mudança A tensão indo embora Mais ou menos Um pouco de alívio E muito esgotamento Muito esgotamento Tchau